Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu novamente para passar para vocês mais informações relevantes sobre o mercado de jogos NFTs, criptomoedas e tudo mais que envolve dinheiro aqui no mercado financeiro e bem, no vídeo de hoje eu trago mais informações relevantes sobre a minha aplicação aqui no BOMICRIPTO e também trarei para vocês algumas estratégias importantes que podem ser percebidas com o gráfico técnico da BOMICRIPTO e também com a Binance Coin e indo aqui então diretamente ao ponto, podemos perceber pessoal que nesse momento a minha aplicação no BOMICRIPTO com meus 15 incompetentes estão gerando desde o dia 3 de janeiro desse ano, 33 BCOINS para minha conta ou seja, eu já estou muito próximo de poder realizar o meu primeiro saque no jogo só que nesse contexto pessoal é muito importante passar para vocês algumas estratégias e bem como, claro, algumas observações importantes como por exemplo, a observação de que a minha aplicação já está com retorno de 22% então isso quer dizer que em mais ou menos uma semana de aplicação para o jogo eu já tenho um retorno de mais do que 20% da minha aplicação no jogo da BOMICRIPTO que correspondem aqui a mais ou menos R$450 e essa rentabilidade pessoal realmente é muito acima do que o mercado financeiro tradicional está pagando como um todo e nisso pessoal, eu já adianto para vocês que quando justamente chegar em 40 BCOINS eu irei sim realizar o meu primeiro saque para o jogo e isso porque justamente eu ainda não tirei o meu ROI para o jogo e eu realmente acho muito importante que você primeiro tire sua aplicação como um todo antes de você pensar em diversificar ou reinvestir o seu dinheiro no próprio jogo e essa estratégia eu a tenho até mesmo como bem assertiva dado pelas minhas experiências antigas com relação à aplicação em jogos em NFT como por exemplo a aplicação feita no jogo da Zodiacs em que vocês inscritos daqui do canal já conhecem aqui perfeitamente essa história e sabem portanto que se eu não tivesse realizado os meus saques mesmo aqui na baixa da moeda eu estaria pessoal com um prejuízo muito maior do que esse que eu estou nesse momento então no caso até por experiências passadas com relação à aplicação em jogos em NFT eu realmente acho mais sugerível que você tire o seu ROI antes de pensar em reaplicar o seu dinheiro no jogo ou então diversificar em outros jogos só que aí pessoal um outro questionamento importante deve ser feito com relação ao seu saque que é justamente qual será a moeda que você deixará sacado na sua conta Metamask ou então na Binance e aí essa pessoal é a deixa para entrar a análise técnica aqui no jogo e nisso observem aqui que no comportamento de preço diário da Binance a mesma embora esteja apresentando uma forte baixa nos últimos meses de negociações ela está aqui muito próxima de apresentar um teste em uma linha de tendência de alta muito relevante para o seu gráfico técnico e bem como o pessoal está apresentando simultaneamente a isso um nível técnico de sobrevenda no RSI e dessa forma esses dois fatores técnicos importantes podem denotar que o seu comportamento de preço esteja aqui muito próximo de apresentar uma nova alta para o mesmo e dessa maneira pode sim acabar sendo uma boa estratégia para você sacar o seu dinheiro em Bcoin e transformar ele em BNB que é inclusive pessoal o que eu farei com a minha aplicação com relação ao BOMB Cripto no entanto pessoal é também de essencial importância falar para vocês que esse vídeo não é uma indicação de investimento eu estou apenas mostrando para vocês com base em análise técnica o que poderia ser uma boa estratégia para o mercado mas é claro pessoal que essa estratégia não é a única que pode ser feita e ela também não garante 100% de assertividade então nada impede por exemplo que o seu comportamento de preço acabe então continuando o seu comportamento descendente e aí essa estratégia aqui mencionada não seria tão interessante para a sua aplicação mas enfim eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria passar para vocês com relação à análise técnica e aí então se eu estiver certo ou errado com essa minha estratégia só o tempo realmente que vai poder me dizer isso e bem pessoal essa era a análise e o vídeo que eu queria passar para vocês hoje e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo também deixe o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima tchau